As imagens feitas por vizinhos mostram a proporção do fogo nessa casa de madeira no bairro Beija-Flor, na cidade norte de Francisco Beltrão. No terreno são três casas e a do meio incendiou. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas, evitando que as outras fossem atingidas. A moradora da casa ficou bastante abalada e foi atendida pelo SAMU. Ainda não há informações de como o fogo começou.